Ministra, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Tupi. Ana Rodrigues, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Ministra, a gente gostaria de aprofundar justamente essa questão dessas pessoas que conseguem sair do Bolsa Família, que por tudo dando certo na vida, conseguem, com o crescimento econômico do país, se desligar voluntariamente do programa. Em que se caracterizam essas famílias que conseguem sair do programa Bolsa Família? O que elas conquistam e qual é a contribuição do programa Bolsa Família nessa evolução da vida econômica dessas pessoas? Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. O Bolsa Família tem sido responsável, vários estudos têm comprovado isso, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, em muitos casos até pelo alcance de uma nova situação de trabalho. Antes de responder a tua pergunta, eu acho que é importante relembrar a todos que a população que recebe o Bolsa Família, as famílias do Bolsa Família e, em geral, são famílias que já trabalham, pelos nossos dados. Metade dos que recebem o Bolsa Família são crianças, portanto, não trabalham, não devem trabalhar. E os poucos que trabalham, nós queremos tirar da situação de trabalho. E os adultos, dos adultos, 72% trabalham. Portanto, a grande maioria dos adultos que recebem o Bolsa Família trabalham. Os que não trabalham, em torno de 30%, são, a maioria também, em casais que o marido ou a mulher trabalham e o outro cuida das crianças pequenas. Então, nós não estamos falando de famílias ociosas, que não trabalham porque não queiram trabalhar. A maioria trabalha, só que trabalha, muitas vezes, fazendo bico, trabalha sem carteira de trabalho, trabalha com serviços eventuais ou tem um pequeno negócio e não conseguem ganhar o suficiente para sustentar suas famílias. O Bolsa Família tem sido um suporte para essas famílias porque ele complementa a renda das famílias e, em alguns casos, viabiliza, inclusive, que ela possa ter um recurso para comprar passagem, para ir atrás do emprego, comprar o vale-transporte e assim por diante. Então, o Bolsa Família, seja porque ele garante esse alívio da pobreza e garante que essas pessoas melhorem um pouco de vida, até para se sentir fortalecidas para buscar o trabalho, não só por causa disso, mas também porque tem complementado a renda, ele tem sido responsável, junto com o aumento do salário mínimo, junto com o Pronaf, junto com o conjunto de medidas do governo federal, para a saída de milhões e milhões de brasileiros da situação de pobreza e de extrema pobreza. Então, a primeira questão é essa. O que a gente acredita? Não que as pessoas vão começar a trabalhar, mas que com o Bolsa Família, com a melhoria do desenvolvimento econômico do Brasil, com as chances de emprego, com a capacitação que nós começamos agora nas grandes cidades, cidades acima de 100 mil habitantes que o governo federal vai começar a fazer capacitação profissional. Com o conjunto de oportunidades que são colocadas, essas famílias que já trabalham podem ter um trabalho melhor e, portanto, sair da miséria, ou no caso, por exemplo, de empreendedores individuais. Nós temos muitos dos beneficiários do Bolsa Família, das famílias do Bolsa Família, que têm seu pequeno negócio, Cátia. E, às vezes, não têm conhecimento de gestão, conhecimentos básicos, inclusive sanitários, para melhorar o seu negócio. Nós também estamos capacitando esses pequenos empreendedores em parceria com o Sebrae, garantindo que eles possam melhorar o seu negócio e melhorar a sua renda. Ana Rodrigues. E outro detalhe que eu acho importante para a gente destacar, quais são os estados brasileiros em que o índice de miséria ainda preocupa o Ministério? Olha, nós, dos 16 milhões de brasileiros, nós temos brasileiros em situação de extrema pobreza em todo o país. O Nordeste, de fato, nos preocupa muito, porque 60% da população extremamente pobre, 59%, está no Nordeste. Então, muito mais da metade dos brasileiros em situação de extrema pobreza está no Nordeste. Mas nós temos, no Sudeste, um percentual importante da população extremamente pobre, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Eu estou aqui com os dados. São quase 700 mil famílias em situação de extrema pobreza. No caso do Rio de Janeiro, 1,1 milhão em São Paulo, por exemplo. Muita gente acha que São Paulo e Rio, que são estados ricos, nós não temos situação de extrema pobreza, mas temos. Outra coisa que eu acho que é importante para os ouvintes da Rádio Tupi, para todo o Brasil, terem também uma noção, que nas grandes cidades as pessoas acham que a população extremamente pobre é a população em situação de rua, que está embaixo dos viadutos. Isso não é verdade. A maioria da população tem sua casa, mora em favela, tem seu pequeno negócio, são famílias organizadas. Muitas, inclusive, trabalham com trabalho formal, tem carteira assinada, mas tem uma família numerosa e acabam ganhando menos de R$ 70,00 per capita. Então, nós temos populações, famílias extremamente pobres em todo o Brasil, mas em especial no Nordeste, no Sudeste e no Norte. Tchau, tchau. Tchau.